Olá, aqui Leandro Trajano para mais um É da Sua Conta. E é super importante, sobretudo num momento como esse, você analisar alguns serviços que você tem contratado em relação àquilo que você realmente tem a necessidade. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para que você possa analisar, para que você possa refletir e de pronto também, se necessário, agir. Você pode observar, por exemplo, em relação ao pacote de dados, a conta, o que você tem contratado junto à tua operadora de telefone celular. Será que o que você tem contratado é inferior, é superior ao que você precisa? Muitas pessoas, na verdade, nem sabem isso. Então é importante que você analise, por exemplo, o pacote de dados, quantos gigas você usa por mês de internet e quantos você tem contratado. Num momento como esse que vivemos, bastante gente está em casa e muitos dos que têm acesso ao Wi-Fi, deveriam sim priorizar o uso do Wi-Fi, podendo, por exemplo, reduzir o que tem contratado junto à operadora de telefone celular no momento, assim conseguindo uma redução na conta. Eu vou trazer o meu exemplo, eu consegui reduzir em 15 reais por mês a minha conta de telefone celular, conseguindo 3 gigas de internet também por mês. Ou seja, reduzi a conta e melhorei o serviço que eu tenho. Isso me dá uma economia anual de 180 reais, tendo ainda assim 36 gigas a mais de internet. Em relação à tua anuidade de cartão de crédito, as operadoras estão muito propensas a negociar ou até zerar essa anuidade. Em relação à tarifa de pacote de serviço junto à conta bancária, à sua instituição financeira, como é que está. Em relação a pacote, combo de TV a cabo, internet, telefone fixo, tudo isso você deve sim correr atrás e fazer essa análise. Leandro Trajano, personal financeiro, arroba personal financeiro no Instagram e te espero aqui na próxima semana. Um grande abraço.